O que é a nossa língua? Eles não entendem a nossa língua, mas conquistaram um espaço no nosso mundo. No mar de Copacabana, uma turma de golfinhos se exibiu. A jubarte chegou a assustar. Depois do susto, a emoção é mais do que justa, porque não é a toda hora que você vê uma baleia jubarte assim, tão de perto. Uma baleia devolveu a um grupo de amigos um celular que tinha caído no mar, na Noruega. A égua entrou na farmácia, olhou, olhou, mas não levou nada. A onça mineira foi passear na cidade de Juiz de Fora e fez sucesso. Tá rolando até fake news, né, nas redes sociais. Tipo o quê? Tipo que a onça apareceu no meu pintal. Mas quando eles ficam com raiva... Na África do Sul, o motorista teve que fugir de marcha ré. O que tirou o elefante do sério? A tigreza indiana também não quer conversa. E tem três bons motivos. Os bebês Hadeshi, Indra e Indira, que nasceram no Brasil. Autoridades russas foram forçadas a tomar medidas depois que imagens das baleias e de orcas amontoadas em pequenas piscinas foram divulgadas no ano passado. Uma petição pedindo a libertação dos animais foi assinada por mais de um milhão de pessoas, incluindo o ator Leonardo DiCaprio. E agora, liberdade. Gritar ele sabe. O macho branco da Araponga da Amazônia faz o som mais alto já gravado até hoje. E dá até pra estudar com eles. Pesquisadores na Escócia usam focas para entender a origem da nossa língua. Elas imitam sons humanos e até cantam melhor que muita gente. Araponga a Amazônia faz o som mais alto já gravado até hoje. Araponga a Amazônia faz o som mais alto já gravado até hoje. E aí E aí Obrigado.